Ela, ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok e ela faz os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Ela fala que é casar comigo e eu sempre digo não Não me chama de marido, essa porra que é brutesão Pode me chamar de lindo ou talvez de malvadão Se tu me trombar doidão, te levo com o porradeiro Mas na rua eu nem conheço e eu sempre digo não Porque eu quero ter contigo um romance de bailão Porque eu quero ter contigo um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok e ela faz os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Ela fala que é casar comigo e eu sempre digo não Não me chama de marido, essa porra que é brutesão Pode me chamar de lindo ou talvez de malvadão Se tu me trombar doidão, te levo com o porradeiro Mas na rua eu nem conheço e eu sempre digo não Porque eu quero ter contigo um romance de bailão Porque eu quero ter contigo um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmão da facção Os irmão da facção RR no beat, tá?